Olá pessoal, eu estou aqui na loja Lia Moda, aqui no Shop Albrais, no térreo. Ela está com a coleção aqui pessoal, macacons, brusas, casaco, variedades aí de modelos que eu vou estar mostrando aí pra vocês, ok? Vamos acompanhar aí o vídeo. Então pessoal, ela vai ter aqui, olha, casacos, cárdiga, né? Quanto está esses casacos aqui? Esse faz 55, o outro também 55 e o último 45. 55, no atacado e esse último 45, olha se está bonito, né? Isso, tem as cores vermelho e 5. Ele é diferenciado aqui embaixo, olha pessoal, grosso e ele é bem diferenciado aqui, com tudinho, 45 ele, né? Isso. Aí vai ter tamanhos, PMG e esse 55. Isso. PMG também. Esse é diferente também, né? Ele é um tamanho único. Ele é um tamanho único? Isso. Legal. Aí você vai ter variedades aqui, né? De coisas. Esse daqui é macacão, jeans. Calça jeans. Calça jeans. Essas calças estão quanto? Essas faz 60. 60. 60. Também tem da outra. 60. 60. E essa daqui é bem diferente, né? 70. 70. Bem diferente. Bacana. Tem vários. Bem diferenciado. Aí tem numeração dessas calças. Do P.U.G. Do P.U.G. Isso. Tá bom, vamos mostrar agora aqui os casaquinhos. Aí vai ter bastante variedades aqui, né? Essas blusinhas assim com pérola, quanto tá? 30. Mangão vermelha. A preta, 45. Olha aquela ali, pessoal. De 45. Toda com pérola. 45 e 30 vermelha. Aí ela, você vai ter tamanho... P e M. P e M. Assim, a média de preço dessas blusas é de 30. 30 a 45. 30 a 45. Tem várias variedades aqui, pessoal, de modelos das blusas. E as saias, mais ou menos assim, em couro. Tá na faixa de 40. 40. As saias em couro. 45 as bordadas. 45 as bordadas. Muito bacana, pessoal. 45. Os short jeans. 45. Short jeans 45. Bem diferente, né? Esse short. Bem diferente. E as camisas, assim? 35. 35. Do PLG. Do PLG também. Do PLG. Do PLG, alguns modelos, né? Muito legal. Aí, você trabalha com... Toda coleção tem tamanhos, né? Do PLG. E alguns modelos do PLG. Essa aqui é em suede. Essa é em suede. Tá saindo 30 reais no atacado do PLG. 30 reais. Tá um preço bom, hein? Bonita. Do PLG, 30 reais, pessoal. Aí tem mais modelos pra cá, né? E essa aqui? Essa ela tá saindo 30. E as 30? E essa aqui? 35. E esse casaco aqui, essa jaqueta? Esse ele sai no valor de 120. 120. É de couro. Bonita, hein? Mas... Pelinho removível. Pelinho removível. Olha, pessoal, que bonita. Muito bonita. Aí vai ter aqui as pacas, né? Sim. Tem pacas que vai do PLG também. Do PLG? Tem até o GG também. Aí as pacas estão quanto mesmo? As pacas estão na faixa de 60 reais. 60 reais. Elas são as pacas diferenciadas, né? Isso. E diferente. Essas aqui são mais grossas. Aí vai ter tamanhos também, né? Do PLG. Tem essa daqui, que ela dá pra usar como vestido também. Do PLG. Seis botões. E esse aqui de veludo. É um casaco. Que lindo, hein? Olha isso aqui. Quanto? Esse ele sai 60. Nossa, tá valendo muito a pena esse casaco, viu? De 60 reais. Esse tá valendo a pena, hein, pessoal? Se liga aí, olha, na dica. Então vai ter aqui jaquetas também, né? Olha. Essa jaquilice tem pra animar o print. Quanto tá? 60. E essa pretinha? 65. 65. Tem variedades aqui, pessoal. Se eu vou adicionar o WhatsApp da loja, que eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. O contato da loja. Ali é a moda. Ela faz envio pelo correio, tá? A partir de quantas peças? A partir de 10 peças. A partir de 10 peças, ela faz envio pelo correio. Ônibus também, olha aí. A partir de 500 reais. A partir de 500 reais no ônibus, pessoal. Então tem variedades aqui, olha, de jaquetas, em jeans. Em média, assim, a jaqueta jeans tá quanto? As bordadas estão a partir de 85. Ah. E com o pé lá, assim, sai 70. Assim, sai 70. Então aqui, pessoal, muito bacana. E essas aqui, mais rasgadinhas? Essa é a máscara, mais simples. Ah. A máscara é aquela comprida, né? Isso. Ah. Quanto? 70 reais do P.O.GG. Do P.O.GG. Então, muito legal, pessoal, a coleção. Vai ter muita coisa aqui. A loja tem Instagram, né? Vocês podem estar aí entrando no Instagram da loja e conferindo, olha. Via Moda. Aqui é o box, olha. 351, 350. Olha. E tem aqui, coleção aqui, maravilhosa. Olha isso aqui, pessoal. Esse é o vestido. Esse? Então, na faixa de 60 reais, o macaquinho também. O macaquinho também, 60. Vocês já estão entrando já com a coleção já de... De... De verão. De verão também, já, né? O vestido de um canelado, midi. Quanto? 50 reais do P.O.G. Nossa, essa jaqueta tá maravilhosa. Esse é o pretinho, né? Esse vale também de 50 reais do P.O.G. Legal, pessoal. Muito bacana aqui. Olha essa jaqueta, pessoal. Que linda, gente. Show. Então, é isso, pessoal. Vou ficar por aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa uma curtida aí no canal. E se inscrevendo, vocês que não são inscritos. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.